Muito se fala sobre o uso de alguns medicamentos que supostamente serviriam para ajudar na prevenção e até no tratamento da Covid-19. Nos últimos meses, esses remédios começaram a sumir das farmácias. E quando tem, parece que o preço aumentou bastante. Por isso, hoje, nós vamos acompanhar o Procon Goiás numa blitz. Vamos visitar drogarias para saber como está a questão dos preços. O Antonísio é da fiscalização do Procon e vai contar para a gente como vai ser feito esse trabalho hoje. Vamos começar essa ação com foco nas farmácias em relação a esses medicamentos que estão faltando e que muitas pessoas estão tomando de maneira aleatória para o Covid. Uma vez que, em meio a denúncias e solicitações de fiscalizações, nós percebemos que, além do preço estar supostamente abusivo, percebemos também que a falta do medicamento nas farmácias. Nesta farmácia, como cidadão, busquei se tinha e o preço dos medicamentos. Eu já perguntei se tem a ivermectina. Está em falta. O pessoal está comprando bastante. A questão da azitromicina. Tem azitromicina? Cinco unidades, azitromicina, R$ 30,79. É necessário para comprar esse medicamento azitromicina? É necessário para a inscrição médica? Precisa de receita? Precisa de receita, então. E a hidroxicloroquina? Lembrando que também precisa de receita médica. Não pode chegar na farmácia e comprar sem receita médica porque é crime. Quanto que está? R$ 88,46. R$ 88,46 uma caixinha? R$ 30. Vem quantos comprimidos? R$ 30. R$ 30 comprimidos de hidroxicloroquina, R$ 88. Então, a gente acompanhando o pessoal do Procon nessa primeira visita, nessa primeira farmácia, a gente já constatou que está faltando a ivermectina, tem azitromicina, tem hidroxicloroquina, tem a vitamina C, mas também está sendo muito procurado. Lembrando que azitromicina e hidroxicloroquina não pode comprar sem receita médica. Antonísio, o que vocês fizeram lá dentro e a partir de agora o que acontece? Sim, nós notificamos a empresa a apresentarem as notas fiscais de compra desde o dia 2 de janeiro até hoje e também as notas de vendas, uma nota por semana desde o dia 2 de janeiro até hoje para sabermos se tem prática abusiva ou não. E para saber também se as empresas estão tendo ou não esses produtos que estão sendo bastante procurados por causa da pandemia e do Covid. Vale a pena dizer que nós somos contra a automedicação, mas estamos fazendo o nosso trabalho em defesa do consumidor. Agora o que pode acontecer também? Pode acontecer do pessoal da drogaria já comprar num preço alto, porque aí veio da distribuidora já nesse preço e aí a prática abusiva não está acontecendo na drogaria. Nesse caso agora vocês vão ter depois uma outra etapa de fiscalização, onde? Sim, nós fiscalizaremos toda a cadeia produtiva, desde a indústria até a farmácia. Ou seja, nós fiscalizaremos as farmácias de um modo geral e também as indústrias, como foi feito também com álcool em gel, a cesta básica, o preço do gás, o combustível, enfim. Nós fiscalizaremos toda a cadeia produtiva a fim de assegurar aos consumidores os seus direitos. Enquanto gravávamos a reportagem, este professor peruano chegou na drogaria, procurando um remédio para a esposa dele, que tem lupus. Ela precisa muito do medicamento, se não tomar pode ter sérios problemas de saúde. E é justamente um dos remédios que supostamente ajuda no tratamento da Covid-19. Ela foi em toda farmácia lá perto do Jardim Goiás e não tem. E aí eu cheguei hoje aqui e estava sendo entrevistado, né? E o pessoal falou que tinha. O professor estava sem a receita. A Larissa, esposa dele, precisou seguir do Jardim Goiás até o setor aeroporto para levar. Agora sim, se o senhor chega com a receita aqui, nós da fiscalização de agora, se eles negarem, tendo no estoque, negarem a venda para o senhor, aí nós podemos faltar. Larissa finalmente conseguiu comprar o medicamento que precisa. Consegui comprar duas caixas, né? Mas tem quase uma semana que eu estou atrás. Eu faço uso já tem quase um ano, porque eu tenho lupus. E agora, depois da pandemia, ficou mais difícil comprar, porque está todo mundo atrás. O problema foi o preço. Aumentou muito nos últimos meses. Eu pagava 65 reais na caixinha, entre 65 e 67. E agora eu paguei 80 reais com desconto da farmácia. O ruim é ver que quem precisa está correndo o risco de ficar sem. Esse medicamento, ele é um imunomodulador, né? Ele vai modificar a minha resposta imunológica ao longo do tempo. Então, se eu ficar uma semana, um mês sem tomar, talvez não acarrete grandes consequências agora, no momento. Porém, lá na frente, sim.